Um dos temas mais debatidos aqui na Telcomp foi a questão que o compartilhamento de rede não está acontecendo como deveria acontecer. Como é que a Anatel se posiciona? Dentre as empresas maiores, tem disputas também, em que vem os recursos da Anatel, e a Anatel tem que ser a mediadora, mas sempre tem acontecido os acordos, dentre os maiores. Aqui, no caso das empresas competitivas, tem havido mais problemas da dificuldade do acesso. A orientação é de que haja sim um compartilhamento, que a empresa se entenda num nível comercial, uma com a outra, e que eventuais disputas, em havendo divergência, seja solicitada a Anatel para arbitrar. É claro que aqui as empresas, como elas são menores, talvez elas tenham mais dificuldade, mas nós estamos, na Anatel, dispostos a ver e tratar da questão, de modo a permitir que esse compartilhamento de infraestrutura seja feito, porque ele reduz custos, evita a sobreocupação, por exemplo, de determinadas infraestruturas, tipo dutos, postos, torres. Então, isso tudo tem sido acompanhado bem de perto, e a área técnica da Anatel está pronta para também arbitrar, no caso aqui, em que essas operadoras que são associadas à Telcomp, basta que nos demandem, o pessoal na agência, o pessoal técnico é altamente capaz, sabe conduzir, sabe fazer arbitragem. Então, quando eventualmente tem divergências, que o assunto sobe a conselho diretor, eu, inclusive, o presidente da agência, ele tem uma atribuição que é chamada de monocrática, quando entra um recurso com pedido de efeito suspensivo, existem critérios, procedimentos para apreciar, tem horas que nós concedemos, tem horas que nós negamos, mas todo e qualquer recurso com pedido de efeito suspensivo, se tiver prejuízo ao consumidor, eu, pessoalmente, na hora eu faço o ato do efeito suspensivo, se vier, sim, a afetar a condição de atendimento ao usuário final, que é o consumidor. A questão Anatel, Anel, também há muita reclamação, dizendo que nenhuma empresa está usando o valor de referência acordado entre as agências. O que acontece? O próprio nome é dito, o termo é um valor de referência. Então, é um ato conjunto, tanto da Anatel, quanto com a Anel, quanto com a ANP, e agora já tem o uso também das rodovias, em que já entra a outra agência, que é o DENIT. E isso, principalmente o pequeno provedor, ou o médio provedor, como é o caso aqui da Telcomp, eles têm reclamado bastante dos preços, em que o uso do valor da referência, às vezes, não é observado. Então, tem preços altos, muito acima do valor de referência. E o que é pior, é que quando é um operador que não tem escala, ou seja, ele é pequeno, usa pouca infraestrutura, para ele, eles reclamam que o preço é exorbitante.